Oi, torcedor do Mengão! Antes de compartilhar as últimas notícias, curta o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não o fez e ative as notificações. Agora, vamos para a notícia, Fabrício Romano confirmou que o jogador em questão não será reforço para o Flamengo. Segundo o jornalista, não há negociações entre o clube e o jogador, pois os interesses dos dirigentes são diferentes. Em outra frente, o time do Flamengo teve uma vitória significativa no amistoso de pré-temporada no torneio UFC, anteriormente conhecido como Florida Cup. O Flamengo venceu o Philadelphia Union dos Estados Unidos por 2 a 0 no último domingo, dia 21, em St. Petersburg, na Flórida. O próximo desafio será contra Orlando City no sábado, dia 27. Fora de campo, nos bastidores do clube carioca, a preparação para a temporada está a todo vapor. Após a vitória sobre o Philadelphia Union, o Flamengo retorna aos treinos visando o último amistoso. Além da preparação física, a definição do elenco também está em pauta. Uma situação interessante envolve o jogador Thiago Alcântara. O Flamengo monitora a situação do meio campista, que atualmente pertence ao Liverpool e está nos últimos meses de contrato. Apesar das lesões recorrentes do jogador, o interesse dos arredores da Gávea continua crescendo. O Liverpool ainda não descartou o jogador, mas as lesões têm sido um ponto de discussão. Thiago Alcântara, que não joga desde abril, está nos últimos meses de contrato com o Liverpool, e o clube ainda não procurou o jogador para renovar. Seu nome cresce entre os torcedores do Flamengo, que sonham com sua contratação. O futuro do jogador no Liverpool permanece incerto, e a opinião dos torcedores é importante. Você acha que Thiago Alcântara seria uma boa contratação para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e confira a playlist que deixei no final. Estarei de volta em breve com mais novidades. Forte abraço e até o próximo vídeo, torcedor!